Hoje vamos entender como era a Lei de Sucessão em Númenor, como o cetro era passado de um governante a outro. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Lei de Sucessão em Númenor, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Lei de Sucessão em Númenor determinava quem herdaria o cetro no final do reinado do então governante de Númenor. Taraldário foi o primeiro governante a estabelecer uma lei formal sobre o assunto. Sua lei ficou conhecida como a Nova Lei, e o antigo costume ficou conhecido como a Antiga Lei. A Antiga Lei era um costume herdado, não propriamente uma lei escrita. O costume era que o Rei entregasse o cetro ao filho mais velho quando ele ficasse velho demais para governar. Se o Rei não tivesse filhos, ele passaria o cetro para seu parente masculino mais próximo de descendência masculina de Eurostar Miniator. Este costume é semelhante ao dos exilados Noldorin da Terra-média, cuja coroa de Alto Rei foi herdada da mesma forma e com quem os ancestrais do Dúnedain tinham uma relação próxima. De acordo com a Antiga Lei, era costume o Rei proclamar o seu sucessor Herdeiro do Rei, quando este atingisse 100 anos de idade. Tar-Elendil, o quarto Rei, foi o primeiro cujo filho mais velho era uma filha mulher, e não um filho do sexo masculino. Quando ele se aposentou, ele passou o cetro para seu segundo filho, Tar-Meneldur, pois este era o filho homem mais velho. Sua primeira filha, a mais velha Silmarien, não herdou o trono, mas recebeu o Anel de Barahir, uma herança da casa real. Ela e seu marido Elatan fundaram a casa dos Senhores de Andúnia, que sobreviveu à queda como a casa de Elendil. Tar-Aldarion, o sexto Rei, teve um relacionamento conturbado com sua rainha, e ela lhe deu apenas uma filha, Ancalime. A relação de Tar-Aldarion com sua filha também foi tensa, e por razões de interesse privado ao invés de política, ele proclamou Ancalime herdeira do Rei quando ela tinha apenas 19 anos. Foi nessa época que Tar-Aldarion fez a sua Lei de Sucessão, com o auxílio de seu conselho. Nos termos desta Lei, o direito à herança decorreu da seguinte forma. O filho homem mais velho do Rei era o primeiro da fila. Se o Rei não tivesse filhos homens, sua filha mais velha receberia o cetro, mas ela estava livre para recusar. Se a filha mais velha do Rei recusasse, o parente masculino mais próximo do Rei, seja por descendência masculina ou feminina, se tornaria o herdeiro do Rei. Se a filha mais velha do Rei se tornasse herdeira do Rei, ela teria que renunciar se permanecesse solteira além de um certo tempo. Qualquer potencial herdeiro do Rei, que se casasse fora da linhagem de Eurus, se tornaria inelegível para a herança. Diz-se que esta ordenança surgiu diretamente do casamento desastroso de Aldarion. Um filho não poderia recusar a herança, mas ele poderia renunciar imediatamente o cetro ao recebê-lo, assim como Tar-Vardami, o filho de Eurus Tar-Miniatur, e segundo o Rei Nominal. Por muitos anos, Ancalime recusou-se a abrir mão da herança ou a se casar, para a grande consternação de seu pai. Embora a ordem dos eventos não seja clara, Ancalime acabou se casando com Halakar, e Tar-Aldarion rescindiu as disposições da nova lei de que uma herdeira do Rei deve se casar e que qualquer herdeira do Rei deve se casar na linhagem de Eurus. No entanto, a ideia de que o herdeiro do Rei deveria se casar na linhagem de Eurus persistiu e se tornou um costume de orgulho, lá dentro da Casa Real, e um sintoma do crescimento da Sombra. Em 1075 da Segunda Era, Tar-Aldarion entregou o cetro à sua filha, que se tornou Tar-Ancalime, sétima governante e primeira rainha governante de Númenor. Ao justificar a adesão de Tar-Ancalime ao cetro, a lei de Tar-Aldarion é declarada em outro lugar como o filho mais velho do Rei, seja homem ou mulher, deve receber o cetro. Muitos milênios depois, essa formulação exata da lei se tornaria importante para os reinos no exílio. Não se sabe quando exatamente a lei tomou esta forma, mas deve ter sido antes da morte de Tar-Ancalime. O único filho e sucessor de Tar-Ancalime, Tar-Anarion, teve duas filhas antes do nascimento de seu único filho, que se tornaria Tar-Surion. Diz-se que ambas as irmãs mais velhas de Tar-Surion receberam a oferta de herança, e a recusaram por desgosto e medo de sua avó Tar-Ancalime. Ela devia estar viva na época em que suas netas recusaram a herança, porque dizem que, como vingança por esse desrespeito, ela as proibiu de se casar. Após a queda de Númenor, os númenorianos sobreviventes, liderados por descendentes de Silmarin, fundaram os reinos de Arnor e Gondor na Terra-média. Os Dúnedain desses reinos não seguiram nenhuma lei de Númenor que previa a sucessão de mulheres. Em 1944 da Terceira Era, o rei Ondor de Gondor morreu com seus filhos, sobrando apenas a sua filha Firiel. Seu marido Arvedui, herdeiro do trono de Arthedain, escreveu duas cartas a Gondor para reivindicar a sua coroa. Parte de sua reivindicação se baseava na Lei Númenoriana. Na Númenor de Outrora, o cetro descendia ao filho mais velho do rei, fosse homem ou mulher. É verdade que a lei não foi observada nas terras do exílio, sempre perturbadas pela guerra. Mas era assim a lei de nosso povo, a qual nos referimos agora, considerando que os filhos de Ondor her morreram sem descendência. Isso da Segunda Carta de Arvedui ao Conselho de Gondor. Gondor não respondeu à Segunda Carta de Arvedui. Com o regente Pelendor e o Conselho de Gondor tendo rejeitado a reivindicação de Arvedui, Eärnil II fez a sua própria. Eärnil era o capitão do exército do sul de Gondor e recentemente havia conquistado uma grande vitória sobre os Carroceiros. Além disso, ele era um descendente de quarta geração do rei Telometar Umbardakil, na linha masculina. A coroa foi concedida a ele com a aprovação de todos os do Nedai de Gondor. O próprio Eärnil parece ter visto a sua adesão como inteiramente legítima, pois enviou uma mensagem a Arvedui de que recebia a coroa de Gondor conforme as leis e as necessidades do Reino do Sul. A realeza de Gondor e Arnor eventualmente passou para o descendente de Arvedui e Firil, o Rei Elessar. Música Então é isso, pessoal! Hoje vimos tudo sobre a Lei de Sucessão em Númenor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri